Esse é meu mano DJ Shadow ZN, copia não cara DJ MP7, solta, solta putaria porra Os amigos de graga com peste de treta, os amigos de graga com peste de treta Tira do coach e levanta a mão, joga, 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 joga pistola pra cima Tira do coach e levanta a mão, joga, 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 joga Pista da facita 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 Esse é meu mano DJ Shadow ZN, copia não cara jeraga DJ MP7, solta, solta putaria porra Pati da facita Os amigos de graga com peste de treta, os amigos de graga com peste de treta Tira do coach e levanta a mão, joga, 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 joga pistola pra cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.